Olá, tudo bem? Chacrinha da Avni Saúde E hoje, com o quadro Chacrinha Teste E, caso você queira saber dicas, corre no vídeo do meio-dia e bora pro teste Uh, passei de novo em prisão no pote Vou na minha bala logo, que fleque peitada longe Tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Uo, o ali, quando o gravito bate e parte Acta a queijo que reaction Na, 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 na Na, na, na Quando o gravito bate e parte Acta a queijo que brasile Na, 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 na Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não faça o esquema, é culpa da morena Do beijo da morena E diz quem que eu posso fazer se ela rouba a cena Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Expectativa Deixar você realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? E aí, gostou? Então leva pra casa Aproveita que hoje é dia de pagamento Até segunda E aí, gostou? E aí, gostou?